Olá pessoal, neste vídeo eu vou dar algumas dicas e explicar algumas coisas que aconteceram com vários fogões, tá? Vários serviços que eu fiz, eu vou explicar para vocês o que aconteceu em cada um deles. Nesse serviço, estava todo mexido por dentro, essas peças não são originais, essas bocas, os caninhos estavam todos tortos, como você vê ali, estava vazamento. Tinha dois vazamentos ali também, tá? Vazamento sério mesmo. Um vazamento era no ramal, no primeiro do segundo ramal daqui para lá e o terceiro quarto ramal daqui para lá, porque você pode perceber que eles foram trocados, ó. E quem colocou, quem mexeu, não colocou a borrachinha de vedação. Então, ali naquele caninho, estava vazando gás, ou seja, quando você ligava o botão, vazava gás ali, a boca acendia, mas vazava gás por dentro do fogão ali também. Olha o perigo que estava esse fogão. Já nesse serviço, eu tinha feito a manutenção, limpado todas as peças direitinho, deixado os queimadores todos limpos e regulados. Aí me chamaram de volta para ver o que estava acontecendo, que estava vazando gás, não estava acendendo. Eu abri essa peça, olha só como ela está por dentro, toda oxidada. Mas por que fica assim? Porque aí eles vão lavar o fogão e jogam água. Eles jogam um produto, uma espuma e depois tacam água para tirar a espuma. A espuma deve ser algum produto para tirar a gordura. Olha como essa peça fica por dentro. Aí limpei tudo de volta de novo, regulei as bocas, deixei tudo funcionando. As duas bocas que eles reclamaram, deixei tudo funcionando de novo. Mas olha o estado que fica se você joga água em uma peça como essa, se você lava o fogão com mangueira. Agora, esse cooktop, o problema dele era a parte elétrica. Eu tive que abrir ele para poder fazer a manutenção, a troca da peça lá dentro, para ele parar de desativar o elétrico. Estava acelerado, estava disparado o elétrico dele. Além disso, eu também dei uma geral nas quatro bocas, que as bocas estavam baixas. A cliente reclamou que estavam irregulares, somente as duas de trás estavam mais ou menos. Aí eu aproveitei também, dei uma geral nesse cooktop, ficou show de bola e o automático funcionando. Nesse outro cooktop, já é diferente o modelo, como vocês estão vendo, é de cinco bocas. A boca do meio não é tripla chama, mas ele estava bem ruim, bem ruim mesmo. As chamas não estavam nem acendendo direito, para você ter uma ideia. Tinha uma boca queimando a panela e outras três ou quatro, até do meio também, estava muito baixinha, muito baixinha mesmo. Não estava tendo nem condições de usar o cooktop, mas quando a mulher, a cliente, viu o resultado que ficou desse extrafogão, ela ficou até admirada, porque ela não tinha visto esse fogão com esse fogo ainda. Então, foi feita uma manutenção muito boa, uma limpeza geral das bocas e aí está aí o resultado para a satisfação e alegria também da cliente. Ficou muito bom o serviço. Já nesse fogão, que é um fogão de buti, brastemp, antigo, eu não fiz nada. Cheguei, fui atender o cliente, a cliente, cheguei na hora lá, ela falou que tinha uma boca que não estava funcionando. Aí eu abri, eu vi, aquele vidro estava solto, eu coloquei o vidro, prendi ele no encaixe lá atrás e fui ligar o fogão. Liguei o fogão, estava tudo funcionando, só cobrei a visita, ele estava assim desse jeito, solto o vidro de cima. Eu fixei o vidro de cima, liguei, estava tudo funcionando, apenas o gás que estava desligado, mas uma boca disse que não estava funcionando, mas eu liguei tanto na parte dos testes chamas quanto elétrica, estava funcionando. Este quadro fica no hall do apartamento. Às vezes tem três, quatro, às vezes tem até mais. Aí no caso são dois apartamentos, dois de um lado, dois do outro. O que estava acontecendo? Estava desligado. Então, por isso que o fogão não estava funcionando. Fui ligar o fogão, o fogão estava normal. Aí nesse lugar é um regulador, cada apartamento tem o seu regulador. Esses reguladores, eles costumam dar problema e quando dão problema, que são bem antigos, tem que ser substituídos. Então, você vê aí o regulador, esse regulador é de cinco quilos, não precisa, o preço é de dois quilos também. E embaixo, os relógios para marcar a quantidade de gás gastos no apartamento. Esses são os trabalhos que eu fiz por esses dias. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, gostado também. Deixe comentários também no canal para sugestões de vídeo. E até o próximo. Deixe seu like, inscreva-se. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também. Deixe nos comentários, como eu falei. E até o próximo vídeo, até a próxima manutenção da Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, Maringá e região. Um abraço a todos e um ótimo final de semana, um ótimo feriado de carnaval para todos vocês. Valeu, fui, tchau.